Beleza Pronto, a placa está energizada pessoal E eu vou pressionar aqui O contato do botão power E perceba que só chega Até 6 miliamperes 6 miliamperes Opa Subiu até 40 agora Né Ela estava chegando até 6 miliamperes Então pode ser uma solda fria também É No power manage Como a gente trocou o cristal Aqueceu um pouco a placa Aí já mudou um pouco o consumo Vamos ver novamente Dessa vez agora está subindo mais Aí ele trava o consumo Travou aí em 45 miliamperes A placa não está ligando Então vou pegar meu multímetro Em escala de tensão contínua E vamos verificar aqui pessoal Com a fonte travada ali no consumo Se A gente tem essa tensão de 1.8 aqui Ok Ponteira preta vai no terra Ponteira Positiva aqui Aqui é o terra E aqui a gente tem 1.8 Beleza 1.8 aqui na saída do power manage Para o processador Então a gente já sabe que O power manage está liberando tensões aí Para o processador Beleza Vamos fazer o seguinte Vamos analisar outra tensão ali Pode deixar a placa ali travada no consumo Beleza Vamos analisar uma outra tensão aqui Vamos voltar aqui Vamos analisar uma outra tensão aqui de saída A gente analisou essa aqui AVDD PPL AP 1.8 A gente está vendo que ela está saindo do power manage Vamos pegar essa outra tensão aqui Que também é uma tensão que vai para o processador É uma tensão de 0.9 Ela é AVDD PPL AP Essa aqui é AVDD PPL AP 1.8 AVDD Essa aqui é AVDD 0.9 Então vamos pegar essa aqui agora Vamos ver onde está esse capacitor E vamos verificar se tem aí tensão De alimentação aí É um outro componente do me aqui Do outro lado aqui do power manage A gente analisou esse Esse componente aqui Agora a gente vai analisar esse outro E vamos ver se vai Se a gente vai encontrar tensão também por aqui Então desse lado aqui galera Vamos lá, vamos fazer a medição A placa zerou de novo o consumo Vamos ligar novamente Deixa eu pegar outra pinça aqui Eu acho que essa pinça aqui é melhor Quarenta Zerou Quarenta Se eu soltar Zerou Vamos lá Quarenta miliamperes Zerou Então se está zerando Então se está zerando O que a gente faz aqui pessoal A gente vai fazer um jumper Vamos fazer um jumper aqui Nesse Ó Quarenta e cinco travou O que a gente faz pessoal Se a gente tentar fazer do jeito que está aí Zerando A gente não pega tensão Então a gente tem que fazer um jumper aqui Fazer um jumper Fazer um jumper aqui no botão power Para travar esse consumo aí Para travar esse consumo Para a gente poder fazer as aferições e as tensões do power manage Lembrando que isso aqui que eu estou fazendo Dá para fazer bem rápido isso aí pessoal O que eu estou fazendo e explicando Fazendo e falando Aí a gente acaba demorando mais Então eu faço um jumperzinho aqui Deixa eu botar fluxo aqui Porque senão não vai né Um fluxozinho aqui nesses terminais aqui E aí eu fecho o curto aqui no power O que que acontece Dá para me analisar mais tranquilamente Coloco aqui de um lado Posso tirar essa câmera também se eu quiser aqui Tirar essa câmera aqui que eu estou vendo a hora queimar ela Fechei curto aqui no power galera O que que vai acontecer lá Traver o consumo agora Então agora o consumo não vai zerar mais né E agora eu posso fazer medições Então a gente vai medir aqui agora Para ver se tem 1.9 Vamos lá Um lado é o terra né Não vai mostrar nada Do outro lado A gente tem quanto? 0.9 Ou seja A tensão está saindo Perfeito Vamos procurar uma outra tensão pessoal Procurar outra tensão Isso aqui mesmo se não der certo pessoal Eu vou deixar essa aula aí no Youtube Para vocês verem como é o procedimento né Eu estou fazendo mais isso aqui Como uma aula aí para o Youtube Né Para vocês Lembrando que Deixa o like aí Que isso fortalece muito o nosso canal né E que se você quiser fazer o nosso curso Você É só clicar aí Né No link Na descrição do vídeo O nosso curso Ele E o preço bem simbólico né Para o conteúdo que tem lá Então Participe aí do nosso curso online né Muito top Muita coisa Muito procedimento técnico Análise Conhecimento de eletrônica Né Então Adquira aí o nosso curso Que é top Beleza Vamos lá Agora pessoal A gente vai analisar uma outra tensão né A gente já analisou Essa tensão Vamos ver se tem esse aqui O USB 3.0 Capacitor C5007 Copio Volto aqui Né Vamos ver se também Se tem essa tensão De 3.0 Aqui Outro componente DOOM Aqui do lado Do PowerManage Né Que tem que ter aí 3.0 né Assim diz o nosso esquemático Então vamos lá Vamos lá Medição 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 Aqui ó É terra Não vai apresentar nada Aqui Deve-se ter 3 volts 3 volts Aqui Confere aí no multímetro 3 volts O aparelho O aparelho não liga Travado no consumo Fechei um curto no power Encontro As tensões Ok Vamos lá Mais uma Pra vocês verem Vamos ver Todas as tensões Aqui pessoal São tensões secundárias Todas elas Tem que estar presente Mesmo com o aparelho Sem funcionar O aparelho pode estar travado Mas aí Você pode Analisar as tensões Dessa forma Que eu estou analisando Perceba que o aparelho Está tentando ali Estartar Está tentando ligar Por algum problema Que aqui a gente não sabe ainda Que é um defeito Mais complexo Do que Aqueles defeitinhos Que a gente pega aí Que tem um curto Uma fuguinha A gente precisa analisar Todas as malhas De linha secundária Principalmente Essas de tensão Pra memória E pra processador Se uma dessas tensões Estiver falhando Por algum bloco Interno do power manager Que está com defeito Então o aparelho Não liga Só que Eu posso trocar Esse power manager Posso Só que se eu troco Esse power manager Sem primeiramente Verificar As tensões Eu vou dar um calor Desnecessário Já dei um calor Pra trocar o cristal Que como a gente Eu não medi A frequência Do cristal Não tinha aqui O osciloscópio Então com o multímetro Eu não gosto De medir Frequência Então o que eu faço Eu já substituo O cristal oscilador Porém No caso do power manager Que é um processo De rebalho Onde eu devo Tirar Limpar Colocar De outra placa Um procedimento Mais complexo Que vai dar Mais calor Na placa O calor Não vai ser Apenas uma troca Rápida Vai ser um calor Mais concentrado O que é que eu faço? Vamos verificar As tensões Né pessoal? Então Eu estou sem a tela Desse aparelho É um aparelho Que veio de um logista Pode ser que não tenha reparo Mas eu estou mostrando Para vocês O procedimento Passo a passo E como vocês devem Analisar As tensões Em caso De aparelhos Que consome zero Ok? Então a gente Verificou aqui Tensão VDDPL AP 0.9 Tá ok Essa de 1.8 A VDD PPL AP 1.8 Está ok E analisamos Agora por último A VDD USB 3P0 Que também está ok Agora a gente Vai analisar Né Essa outra malha A VDD CPU CLM De 0.85 volts Por que que a gente Faz isso? Voltando a explicar Eu tinha explicado Mas aí A imagem lá Do Do microscópio Ficou na frente Da imagem Do esquemático Então eu vou explicar Novamente aqui O que eu estava falando Anteriormente É Por que que a gente Não troca logo O PowerManage Né Ao invés de ficar Fazendo todas Essas medições Por que? Por que? Primeiro Do outro lado É a memória Se você dá um calor Desnecessário Quando for trocar Esse PowerManage Você pode danificar A memória E aí O aparelho Não vai ter mais reparo Então Se você troca Não é PowerManage Você vai dar calor Em outra coisa Vai ficar perdido aqui Então o que que a gente Tem que fazer? O máximo O máximo Análise Análise Verificar as tensões Aferir sempre as tensões Utilizar bastante o multímetro Na hora de análise Para você ter certeza Daquilo que você está fazendo Então primeiro Analisar As tensões de saída Principalmente as tensões Para a CPU E para a tensão Para a parte de memória Porque aí Se algumas dessas tensões Estiverem falhando O aparelho não vai ligar Então o que que você faz? A gente mostrou aqui Travou aqui O Power E agora a gente está mostrando O procedimento aqui De medições Vamos verificar Vamos verificar algumas tensões Aqui Tensões do SIM card A gente não precisa ver isso aqui A gente tem que pegar mais as tensões aqui De AP Essa VDD 1.8 AP Essas aqui Que é MMC Que são para memória E algumas outras tensões aqui Tensão Essa D-Book Essa saída aqui VDD-Book 4 Essas tensões aqui A gente tem que analisar Que são tensões aí Que estão relacionadas Com o boot inicial do aparelho Então a gente tem que analisar Essas tensões Então Sempre quando eu pego Um aparelho que está consumindo E zerando Como você está vendo lá Você está vendo aí Como está A gente travou aqui O Power Travei o Power Fiz um Jump ali no Power Para segurar E ele está aqui Sendo alimentado Então ele vai ficar iniciando Zerando Voltando Mas eu quero que ele fique Dessa forma mesmo Para a gente pegar as tensões Secundárias do Power Manager Se todas as tensões Do Power Manager Que estão relacionadas A processador Memória Estiverem sendo liberadas Perfeitamente Então o problema Não está por Power Manager O problema está por outro componente Que a gente precisa Fazer uma outra análise Para chegar ao defeito Como essas análises Por exemplo Se eu estivesse fazendo aqui Se eu estivesse reparando Esse aparelho Se eu estivesse reparando Esse aparelho aqui Sem fazer vídeo A gente ia só estar olhando ali Olhando e verificando Então isso se torna rápido Como eu estou parando o vídeo Explicando Mostrando para vocês como é Então se torna mais rápido O que eu quero passar Nesse vídeo É justamente Não é nem o conserto Do aparelho em si Mas é a forma Que eu utilizo Para analisar Esse tipo de defeito Então o que eu quero Que vocês aprendam É justamente Esse conhecimento Que muitas vezes Não é passado Até em cursos Pagos Então a gente tem O nosso curso As aulas são bem detalhadas A gente passa procedimento De análise Em bastante tipo De defeito Não só em aparelhos Que não ligam Mas também em aparelhos Que ligam Então com algum problema A gente fala De boot inicialização De como testar O processador Para ver se ele está Atuando ou não Então tem toda Uma parte de análise Não é para você Pegar a placa E sair trocando O componente Sem saber o que é Então a gente passa Todo o procedimento certinho Como eu já falei anteriormente O nosso curso É um curso sério Então convido você A fazer parte Da nossa família GSSL E o link do nosso curso Online está Na descrição do vídeo Mas então pessoal Eu não quero passar Aqui para você A parte de Consertar esse aparelho Isso aqui pessoal É só uma demonstração Para vocês De que Antes de a gente Fazer qualquer coisa Na placa Trocar qualquer componente A gente deve analisar Então A gente já analisou Essas tensões Agora a gente vai analisar Essa outra tensão A VDD CPUCL Ela deve ter 0.85 milivolts 0.85 milivolts Então a gente vai Fazer Esse teste Agora E que vocês Possam estar aprendendo Essa forma de análise Essa técnica De estar analisando E verificando As tensões Do Power Manage Muitos me perguntam Como mede Tensões Do Power Manage Se o aparelho Consome zero Então já mostrei A gente faz um Jumper no Power Em caso dele Estar consumindo Zerando E vai analisando As tensões De forma que eu Estou mostrando Aqui para vocês Isso serve Para qualquer tipo De modelo de aparelho Beleza Então vamos lá A gente tem aqui Esse capacitor Vou pegar esse capacitor Venho aqui no layout Eu já estava falando Sobre ele Só que não estava aparecendo Porque a imagem Estava por cima Então aqui galera A gente tem esse capacitor Tem três capacitors Grandes Aqui ao lado Do Power Manage 1 e 2 Esse 2 aqui Segundo aqui De cima para baixo É o capacitor Que deve ter 0.85 volts Então a gente vai Mostrar isso agora Para a gente ver Se tem essa tensão Aqui também Sempre verificar As tensões Se estão presentes Então vou colocar Aqui minha ponteira Escala de tensão Contínua E aí a gente vai Colocar aqui O que temos aqui Pessoal 0.8 0.8 É bem próximo De 0.85 Então A tensão está saindo Corretamente Beleza A tensão aqui De 0.80 Mas está bem próximo Então Está tudo ok Por aqui Beleza Vamos seguindo Vou diminuir aqui Novamente Para não esquecer E a gente volta Para o esquemático O que a gente faz agora? Vamos analisar Outra tensão A tensão aqui VDDGD3 NNTM De 1.8 De 1.8 Também Vamos verificar Se está presente Então eu copio Aqui esse capacitor Que é um test point Serve como test point E a gente vem aqui No layout Fazer uma pesquisa Aqui Onde está esse capacitor E ele está aqui em cima Do capacitor Que a gente Verificou Beleza Então Vamos tentar fazer Mais rápido aqui Para mostrar Todas as tensões Seria esse capacitor Aqui em cima Então aqui em cima Eu tenho 0.70 Cadê? 0.79 Né? 700 e Basicamente aí 80 milivolts Também Então A gente poderia considerar Que essa malha também Está fornecendo tensão Né? Esse bloco Do power management Então vamos Voltar, né? Deixa eu diminuir aqui Para não esquecer de novo Toda vez que eu esqueço De diminuir a imagem Do microscópio Tentar colocar aqui, ó Para não ter que estar Toda hora Mostrando lá E agora a gente vai Fazer o seguinte A gente vai para cá, ó Medir essa tensão Agora A gente já mediu aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 tensões Né? Agora a gente vai Passar para cá A VDD PPL CP 0.8 Né? Então a gente vai pegar Esse capacitor Verificar aqui no layout Né? Que capacitor é Onde ele está E medir Então ele está aqui, ó O componente Doomy, né? Ao lado Então vamos medir aqui Para ver se tem 0.8 85, né? 8 volts Na verdade Então Vamos lá Fazendo uma medição Aqui, ó Temos aí 79, né? Ou seja Bem aproximado também Então Não temos problema Por aqui Seguindo, pessoal Vamos lá Seguindo A gente tem a VDD PPL CP 1.8 Pegando esse capacitor Vindo aqui Né? O capacitor ali De referência Vamos verificar Onde está Aí ele está aqui Abaixo daquele Primeiro capacitor Que a gente analisou Né? Próximo aqui É o power manager Então a gente Verifica também Né? Vamos verificar Ó Aqui, ó Que é um componente Doomy, né? De um lado Vai dar 0 Porque é o terra Do outro 1.8 Né? 1.7 Aí 1.8 Batido Né? Ou seja A tensão Presente É como se a gente Estivesse fazendo Uma chamada No colégio, né? Aí as tensões Vão dizendo Se está presente Ou não Então a gente Vai seguindo, galera Ó Vai seguindo Vai pegar aqui Ó VDD PPL CP 1.2 Né? Como já está Já está 7.6 Aqui Já estou cansado Não sei se eu vou Reparar esse aparelho Hoje Talvez nem faça Procedimento De troca De power manager Mas eu queria Deixar esse conhecimento Aqui para vocês, né? Para vocês poderem Aplicar aí Na bancada De vocês, né? Sei que tem muita gente Que se quebra aí Na hora de pegar Um aparelho Que não Que está Consumindo e zerando Né? Consumindo e travando Então a análise, pessoal É basicamente Essa aqui que eu estou Ensinando para vocês Né? Verificar todas Essas tensões Para você, né? Tentar encontrar Alguma tensão Que não está presente Se você encontrar aqui Uma que não esteja presente E que ela esteja Se referindo A parte, né? Do processador E memória Principalmente Né? Que faz parte Da inicialização Do aparelho Então você Pode encontrar O defeito Por power manager Né? Porque se a tensão Não está saindo dele Né? Não está alimentando Um bloco lá Da memória Do processador E o aparelho Não está ligando Então a causa Né? Está sendo Por power manager Né? Se todas Essas tensões De alimentação Estiverem presente Então aí o problema Já pode estar Por memória Por processador Né? Ou por outra coisa Se uma dessas tensões Aqui, pessoal Zerar, né? Estiver dando zero Então você pode Estar encontrando A mala em curto Né? Se estiver dando zero De um lado E zero do outro Então ela está aterrada Né? Então não precisa Nem você botar Em escala de continuidade Na própria escala Aqui de tensão Contínua Você já encontra Aqui uma falha Né? Então A técnica De tensão Né, pessoal? Essa escala De tensão Contínua Ela Você pode Encontrar Muito defeito Por ela Né? Então eu prefiro Me basear Em análise Na tensão Do que muitas vezes Por condição reversa A condição reversa Pode nos mostrar Algumas coisas Como também não pode A gente pode pegar Malhas, né? Que estejam perfeitas Onde o power manager É o problema Não tem curto Não tem nada No power manager Ou seja Um bloco do power manager Parou de funcionar E aí você vai verificar Em condição reversa Vai dar tudo ok Porém É uma falta De alimentação Então o que eu prefiro fazer Né? O que eu prefiro fazer É analisar As tensões Porque Com as tensões Eu já verifico Se tem curto Se tem fuga Se tem tensão Então Com essa escala aqui De tensão contínua Eu já consigo Analisar tudo isso Então, pessoal Aqui, ó VDD sim Zero VDD sim Né? Eu acredito Que essas tensões aqui Elas não vão Impossibilitar O aparelho De ligar Por quê? Porque é uma tensão Que está proveniente Ao SIM card O O Carregador O chip Do aparelho Então a gente já pega O aparelho que liga E que o chip Não funciona Então assim O chip Ele não está interligado Diretamente com A parte de inicialização Né? Só que aqui A gente tem Essas outras tensões Aqui TX XIO Né? E essas outras Aqui são VF Né? Tensão de referência Né? Que pode estar alimentando O cristal Né? É bom a gente sempre Seguir essas malhas Para ver para onde Ela está indo Né? Então se você não sabe De onde está indo Né? Você copia Né? E você segue a malha Para ver Né? Para onde essa malha Está indo Então ela vai para onde Ó Ela está aqui Ó Saindo do Do Power Manage Né? Vamos ver para onde Ela está indo Ela está vindo Para um LDO Né? Isso aqui é um LDO Ó OSX Né? Ou seja Um cristal Oscilador aqui Ó Um LDO Que está trabalhando Aqui na parte De cristal Então se não tiver Alimentação Para cristal Né? O cristal pode estar Até bom Você pode trocar O cristal Né? Como eu fiz No início Né? Quando eu estava Analisando aqui Só fiz Só para verificar Fazendo um teste Né? E aí O cristal Ele Basicamente Não Não Eu troquei E continuou Da mesma forma Então o que você deve fazer Analisar Essas tensões Também aqui Do cristal Né? Analisar Essas tensões Do cristal Para saber Se realmente Está chegando tensão Aqui para o cristal Funcionar Né? Porque na hora Que você clica No Power Ele já alimenta O cristal Aqui Essas malhas Aqui ó E automaticamente Começa o ciclo De frequência Que ele gera Para a placa Então se não tiver Alimentação Aqui também A placa não liga O cristal pode até Estar perfeito Mas se houver Algum problema Aqui não liga Então o que a gente faz A gente verifica Se tem essa tensão Né? Vamos voltar lá Aí eu pego O capacitor Aqui ó Que é um ponto De referência Para mim basear Copio Procuro onde ele está Ó Ele está aqui em cima Foi até Cadê? Não Foi esse não Deixa eu colocar aqui Ó Está aqui embaixo O C É 5015 Né? Esse aqui ó Então ele está aqui Abaixo do Power Manage Né? E lá desse capacitor Aqui Deixa eu verificar Então ele também é um Não Ele não é um componente do Ele está acima Do componente do A gente tem um componente do Ele está acima Né? Então aqui ó Vou até aumentar Mais aqui Então a gente tem que ter Deixa eu só ver aqui A gente tem que ter 1.8 Gerando nessa malha Né? Então eu venho aqui ó É? E a gente vai Um lado não tem É o terra né? Pode ser o terra Do outro a gente tem ó Né? 1.7 1.8 né? Basicamente Então a gente tem tensão sim Né? Em todos os testes aqui Que eu fiz As tensões Se mantiveram presente Né? Estão presentes na prata Então vamos lá Só para terminar né? Eu não vou Acabar aqui Não vou fazer todo o procedimento Mas quero deixar esse conhecimento Para vocês né? A gente está desde de manhã Aqui na bancada Fazendo reparo né? Gravando algumas aulas Para o curso também Então está bem corrido Aqui não vou terminar Esse processo né? Porque eu vou Concluir né? Talvez até com a aula Lá para o canal Para o curso né? Para a plataforma E aí a gente vai Só verificar aqui né? Essa tensão aqui Da memória né? 2.8 volts Né? Então vou pegar Esse capacitor E vamos verificar Onde está esse capacitor né? Se ele estiver Num local bom Para a gente analisar Beleza Se não Eu vou finalizar por aqui Às vezes ele está Bem debaixo da blindagem Tá? Aquela coisa toda Ó ele está aqui É o capacitor grande né? Ao lado do Power Manager Né? O capacitor grande aqui Bem próximo daquele capacitor Que a gente analisou Deixa eu só ver aqui A gente vai medir Né? Vamos medir Capacitor DOOM né? Ó Esse componente aqui Que não tem Né? Então deixa eu Um lado vai dar zero Que é o terra Aí o outro ó 2.8 Né? Então a gente vai fazendo o que? A gente vai medindo pessoal Certificando né? Se todas as tensões Elas tem alimentação E sempre né? Com essa parte aqui ó Fazendo um jumper né? E aí a gente vai E vai encontrar Né? Pelo menos se a gente não encontrar A gente já vai eliminar a hipótese De que o Power Manager Ele seja o causador do problema Né? Porque tem gente que acha Que porque o aparelho Está consumindo e zerando O aparelho Não vai mostrar tensão Né? Não vai mostrar tensão Ah como é que eu vou pegar As tensões secundárias Se o aparelho Chega a 6mA e zero Chega a 15mA e zero Pô faz um jumper no Power E faz as medições No Power Manager Para você ter certeza De que realmente O Power Manager está bom Ou se o Power Manager Não está bom Ok? Então você faz essas análises Antes de trocar O Power Manager pessoal Beleza? Então eu vou deixar aí Né? A gente talvez Quando for fazer Esse serviço aqui Eu posso fazer até ali Online Né? Para fazer uma live E mostrar o procedimento Para a gente poder Chegar a uma conclusão Né? Então a gente já fez Né? A troca do cristal Né? Verificou algumas tensões Aqui estão presentes Né? Então a gente tem que trabalhar Quando pegar um tipo De problema como esse A gente analisar Ponto a ponto Passo a passo Até a gente chegar Né? A conclusão do defeito Beleza? Então eu vou deixar Esse vídeo no Youtube Né? Só para mostrar uma Uma base aí Para quem não sabe ainda Né? Como é que faz Esse tipo de análise Né? E já agrega aí Valor para quem realmente Não tem condições De comprar um curso Beleza? Então se você não segue A gente lá no Instagram Segue aí o nosso Instagram EGSCellassistec Né? É... A gente também tem um grupo De Telegram Né? Onde tem já mil e poucas pessoas Então convido você Fazer parte Né? Desse grupo É gratuito Você não precisa pagar nada É só clicar no link aqui Né? Tem um Telegram Instalado no seu celular E aí você participa Né? Do nosso grupo Né? Num grupo aberto Um grupo gratuito Onde troca informações lá E ajuda, né? Um ao outro Beleza? Então é isso galera Vou finalizar por aqui Né? Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo Valeu!